Música Olá meu povo, estamos voltando com o programa na Miriam, o programa que é porrado de audiência Obrigado você que me assiste pelo canal da F.1 e também pelo Facebook Olha só, quero ressaltar aqui você querido telespectador que acompanha toda a programação da TV em Tempo Que nós fazemos jornalismo tudo ao vivo aqui só pra você ter a informação na hora direta E como ela deve ser, que é claro, sempre verdadeira Por isso que a gente preza pelo Melhor Jornalismo no 6 Horas Notícias, no programa na Mira, no programa agora e também no Jornal em Tempo Então não perde, tá em casa hoje, vai passar o feriado em casa? Fala o seguinte, acompanha todo o nosso jornalismo que a gente vai trazer muita informação pra você até o fim do dia Vem cá comigo, deixa eu dizer, tem gente no Facebook baixinho Quero mandar um abraço pra Lene Souza que disse assim, bom dia Luiz, manda um oi pra cá pro Viver Melhor Um grande abraço pra todo mundo do Viver Melhor Olha o Luiz Barbosa, disse bem assim, ó, tô ligado nas notícias aqui diretamente do Pará Um grande abraço pro Pará, povo amado Tem o Ed Cardoso que diz o seguinte, ó, manda um abraço pra Monte Claro Montes Claros, na verdade, aqui em Minas Gerais Olha minha gente, tem todo mundo aqui do Brasil, diretamente do Facebook Olha aqui o Flávio dizendo Olá, bom dia Luiz, feliz quarta-feira pra você e sua família, meu querido Grande abraço querido também pra você O Elison Costa que diz, daqui de Belém do Pará estamos acompanhando o melhor programa da Amazônia Legal Namira, abraça Gente, obrigado, muita gente E tem também aqui, ó, Fátima Fatinha que diz assim, ó, diretamente de tapecerica da Serra de São Paulo Meu povo, o Namira tá no norte do país, no sul do país, no leste, oeste, em todo canto Pessoal assistindo o Namira, obrigado pela preferência, tá certo? E obrigado pelo carinho Vamos de formação? Vamos de formação, Larry Souza Olha só, um homem foi preso depois de manter a companheira refém Após uma discussão de casal O crime aconteceu no bairro do Parque das Laranjeiras E quem tava lá? Quem tava lá, baixinho? Quem que tu acha que tava lá? O homem prendeu a língua aqui, rapaz, ajuda aqui o homem Eu tava lá, rapaz, eu fui lá acompanhar essa situação, coloca aqui na tela O suposto agressor é Eliton Júnior, de 42 anos Que é casado com Denise Albuquerque, de 35 Os dois vivem juntos há aproximadamente 20 anos De acordo com informações repassadas por moradores que preferiram não gravar entrevistas O casal já tinha um histórico de brigas E era o que estava acontecendo hoje, até os gritos aumentarem O irmão da vítima chegou a vir o local, mas foi expulso pelo próprio cunhado O homem ameaçou até os policiais que chegaram após uma ligação feita por um vizinho Nesse vídeo é possível ver o momento da ameaça aos policiais Eliton chegou a manter Denise como refém e só aceitou liberar a companheira Depois de um tempo de negociação com a polícia Que suspeitou que o homem estava armado O que não foi confirmado após uma busca na residência Dada a voz de prisão, ambos compareceram à delegacia Mas somente a imagem do homem foi autorizada Gente, uma briga, uma briga de casal É, o meu diretor está dizendo assim, ele entrou correndo Sabe por quê, meu diretor? Deixa eu te contar a história O caboclo pediu para os policiais guardarem a imagem dele que ele não queria aparecer Não queria aparecer não, é A gente chega com a equipe de reportagem porque nós temos ali A autorização para fazer a nossa reportagem O nosso jornalismo A gente tem autorização para isso Aí ele não queria aparecer Quer dizer que ele é macho para levantar a mão Macho para gritar com a mulher dele Mas não é macho para aparecer com a cara limpa aqui não? Nossa Sabe o que me chama a atenção? É que a gente conversou com alguns moradores Próximos ali, vizinhos Que preferiram não gravar a entrevista, não ser identificado E eles contaram que já tem um histórico de briga desse casal Já tem um histórico de briga desse casal E que quase toda vez termina dessa mesma forma Eles brigando e voltam Brigando e voltam E tem duas filhas, gente O casal tem duas filhas Eu digo para você, mulher O caboclo levantou a voz Manda ele passar Vai embora, vai embora Porque grita a primeira Grita a segunda Levanta a mão Começa a bater Diz que ama Que é para perdoar E depois Vem novamente e faz a mesma situação É claro que a gente não pode Mostrar a cara da vítima Para prezar ali por ela Mas o caboclo a gente mostrou Mostrou A gente espera Que essa possa ter sido A última vez Porque ele foi muito Ele foi muito homem Para peitar a polícia, meu amigo Para ameaçar os policiais Esse caboclo desse não tem noção Do que ele está fazendo, não Então, minha gente Você é mulher Se ame primeiro Para depois você amar outra pessoa Você é em primeiro lugar Depois deixa o caboclo para lá Para não acabar em morte Felizmente não aconteceu nada Felizmente o caboclo não estava armado E a mulher está ali Com essa integridade física preservada Vem para cá comigo Olha só Deixa eu dizer uma coisa para você Tem gente que faz de tudo Tem gente que rouba de tudo Tem coragem para fazer o que quiser Mas uma quadrilha foi presa ontem Sabe por quê? Por roubar uma carga avaliada Em mais de 224 mil reais Pelo amor de Deus Mais de 224 mil reais Não é um mil não, meu povo Não é dois mil não É 224 mil reais É Vem para cá Quem conta essa história É a Bárbara Mitoso Na tela do Namira Olha, de acordo com a polícia Eles receberam informações Da localização De uma carreta Que supostamente Havia sido usada Para furtar uma carga digestiva No valor de aproximadamente 224 mil reais Diante da informação De que essa carreta Estaria trafegando Na avenida Governador Danilo Areosa No bairro Distrito Industrial Eles foram até o local E conseguiram encontrar O motorista José Roberto da Silva Ele informou Para os policiais Que o veículo Havia sido deixado Com o ex-proprietário Para fazer alguns reparos Então ele levou Sem hesitar Esses policiais Até a casa De Aelmo Barros De Oliveira Aelmo acabou confessando Que ele realmente Havia furtado Essa carga E disse A localização De dois contêineres Os policiais foram Até a rua H Que fica No bairro Campos Salles E lá constataram Verificaram Todo o material Que havia sido Furtado Diante desses fatos Aelmo foi encaminhado Junto com o proprietário Do material E também a testemunha Para o 19º Distrito Integrado De Polícia Volto com você Obrigado Bárbara Mitoso Olha só meu povo Você que é consumidor Você que compra Diariamente Qualquer material Para dentro da sua casa Faz o seguinte Exige a nota fiscal E tenha certeza De que aquilo Que está sendo vendido É algo legal Sabe por quê? Porque se você Estiver comprando Algo Que é fruto de roubo Né? E se a polícia Chegar lá Meu amigo Você vai ser levado Sabe por quê? Porque você vai ser Chamado de receptador Então exige a nota fiscal Saiba Onde você está comprando Se realmente a mercadoria Tem ali todos os registros Né? Se realmente é algo legal Porque senão pode sobrar Para você Querido consumidor É Pode acabar sobrando Para você Camarada desse Não tem o que fazer Pelo amor de Deus Tem gente com maldade No coração Em tudo quanto é cana Que situação Agora olha só O Vanderlei Modesto Vai trazer para você Uma história Onde um carro Que foi totalmente Danificado Com batidas De martelo Meu povo É isso mesmo Ele foi até A dona do veículo Que teve aí O seu veículo destruído Após várias marteladas Né? E ela vai contar Juntamente com ele Essa história Tá certo? Você vai saber Por que Que aconteceu isso Com o veículo dela E de que forma Agora Aqui na tela Do Namir Meu nobre amigo Luiz Estratofênico Da comunicação E caro amigo Telespectador Discussão no trânsito Às vezes Dá em morte Discussão no trânsito Às vezes Causa Prejuízo Para Ambas as partes E aqui Não foi discussão No trânsito não Esse carro Que você está vendo agora Nas imagens do Shell É de uma jovem De 30 anos de idade Que ela pediu Para que a gente Não falasse o nome dela Mas Eu vou relatar Para você O que aconteceu Veja só Olha só O carro está todo Quebrado Olha aí Ela é moradora Do colônia Terra Nova E foi visitar Uma amiga Quando chegou Na casa Da amiga Ela foi fazer A curva Ao fazer A curva Ela Encostou Sem querer Em um portão Que aí está A imagem do portão Veja só O que foi Que aconteceu Ela só Encostou No portão Foi quando A dona Da casa A Maria Do Carmo Boa Esperança Saiu de lá Armada Com o que? Estava com o que ela? Com o martelo Mas eu não cheguei A ver o momento Que ela estava Com o martelo Eu saí Falei pra ela Que eu ia pagar O prejuízo dela Aí eu deixei O carro na frente Lá em via pública Quando demorou muito Me ligaram Falando que ela Tinha quebrado O carro todo Quebrou todo Agora um veículo Que eu trabalho Trabalho como um aplicativo Agora esses dias Todo parado Por causa dessa mulher Desequilibrada Porque tinha como Resolver o assunto Eu fiz o orçamento Na casa dela Deu 450 E o prejuízo Teu carro vai dar Mais 2 mil Com certeza Que ela quebrou Todo Todo Você está aqui No Sexto Dipe Agora pra registrar A queixa Pra ver a situação Vou fazer A perícia No carro Já conversei Com o meu advogado Ele já vai ter As providências Todinha Pra isso ser resolvido Porque ela alega Ela até falou Hoje mesmo Pra mim Que se ela se invocar Ela não vai pagar nada As coisas não são assim Não Que você resolve Você nem identificou O portão Não Eu ia pagar O portão dela Não é assim Que você resolve As coisas Nós procuramos Entrar em contato Com a Dona Maria Do Carmo Boa Esperança Mas não conseguimos Olha só gente Vidro traseiro quebrado Aqui ó O vidro lateral Quebrado Retrovisor quebrado Vidro dianteiro quebrado E aqui olha Isso aqui é martelo Tô Tô Meu Deus Meu Deus do céu Que situação Um surto Né Uma batida No portão Que acabou destruindo O veículo Dessa senhora Claro Tudo comprovado Boletim de ocorrência Pra você ter noção Da gravidade Do que aconteceu Agora meu povo A gente vai mudar De informação Tá certo A gente vai mudar De informação Agora Porque parece-me Que os bandidos Agora Têm uma nova Situação Um novo Esconderijo O que que é isso aqui Pelo amor de Deus O que que é isso aqui Sangue de Jesus Agora eu vim de fundo O sangue de Jesus Agora eu vim de fundo E aí meu amigo Tudo bem Tudo bem Luiz O homem do sapato azul E da camisa azul É Todo dia azul hoje E aí Até a cueca é azul hoje É Mas Luiz É o seguinte Olha o chão Tá ali Rapaz Rapaz O Atras Tava com medo De tu cantar Caneta azul Não canta Aqui é caneta azul Meu amigo Pelo amor de Deus Agora vem Me diz aí Me conta O que que tá acontecendo Agora nos cemitérios Parece que tem uma onda Agora os ladrões Estão fazendo o que Luiz Passando eu Pelo cemitério São João Batista Eu fui chamado Olhei pra dentro do cemitério Meu Deus do céu O que é isso Aí era uma senhora Olha Eu queria dizer que tão roubando Eu digo Mas como é que é isso senhora Tu acredita Você que está em casa Acredita Que os bandidos Eles estão agora Usando a arte manha De roubar quem passa Próximo cemitério Quem tá na parada do ônibus E aí Pula o muro E se esconde dentro do cemitério Nas catatumbas Tu já imaginou um negócio desse Rapaz Nem os mortos Tem mais sossego E a culpa tá ficando pros mortos A culpa tá ficando pros mortos O cara vai extrauberró Fulano de tal Seu Raimundo Morto há dois anos É autor do roubo De uma carteira Tu já imaginou um negócio desse Se essa moda pega Isso é brincadeira Agora Luiz Não só isso Pra concluir minha participação Que eu tô indo já fazer matéria É o seguinte Tem gente Praticando sexo Dentro do cemitério Tem gente usando droga Dentro do cemitério Tem gente roubando Até as catatumbas Levando tudo Levando o mozoleu Levando O que tá no mozoleu Levando o crucifixo Isso é brincadeira né Capaz de levar até de fundo Duvido né Luiz Um abraço Meu irmão Sucesso E um beijo Pra todos vocês Afros Descendentes E que Deus abençoe A toda A todos vocês aí Que deram Origem ao nosso Brasil Grande beijo Tchau gente Valeu Vandele Modesto E olha só Essa matéria do Vandele Modesto Você acompanha no programa de hoje Daqui a pouco No próximo bloco Tá certo Vem pra cá comigo Porque tem notícia Do interior O repórter Jackson Salvatel O homem das cachoeiras Traz de Presidente Figueiredo Manicoré E novo Aripuanã As ocorrências Nesses interiores Que você confere agora Na tela Jornal Mira É isso mesmo Vamos começar O nosso giro de notícias Aqui por Presidente Figueiredo Onde um homem Identificado por Éden Felipe Oliveira De 29 anos Foi brutalmente Assassinado Em uma comunidade rural Que fica no quilômetro 22 da estrada De Balbina Segundo informações De testemunhas As pessoas chegaram Em um carro Ainda não identificado Pegaram ele Colocaram dentro do veículo E levaram pra estrada Onde cometeram o crime Segundo informações Da polícia Éden Felipe Respondia por tráfico De drogas E foi um dos beneficiados Que tiveram liberdade No início do mês Já em Manicoré O filho do prefeito Identificado apenas Por Robson Foi encontrado morto Em uma mata Segundo informações De testemunhas Robson havia saído Para caçar E quando a família Deu falta Resolveu procurar Ele estava com um tiro No braço Com respingo No tórax A polícia suspeita Que foi um tiro Acidental O caso está sendo Investigado Já em Novo Aripuanã Um homem identificado Apenas por Chueque Estava consumindo Bebidas alcoólicas Junto com outras pessoas Ainda não identificadas Na orla da cidade Foi quando houve uma discussão E Chueque E Chueque foi empurrado Não, tu não sai daí Não Tu não sai daí não ковo